Oi minha gente querida, mais um vídeo aqui neste canal de recebidos da Shein E gente, eu estou muito animada, muito empolgada, as meninas estão ansiosíssimas por este vídeo Porque chegam as coisas aqui e quando tem pra elas é assim, não pode usar até eu gravar o vídeo Até eu mostrar pro pessoal do jeitinho que chegou Então elas ficam ansiosíssimas, eu também E vou mostrar coisas tecnológicas que eu escolhi lá na Shein, que é a nossa parceira aqui no canal Nós temos um cupom, porém gente Eu não sei como eu vou dar essa notícia pra vocês Agora, o nosso cupom da Shein, ele é válido para uso único Então se você já usou o nosso cupom da Shein, você não pode mais usar Só que aí eles me falaram que a cada nova campanha da Shein, eles vão me gerar um novo código Então, o meu código habitual, se você nunca comprou usando ele, é esse aqui Aí você vai poder usar de boas Ele não é válido pra compras nacionais, mas qualquer coisa internacional ele vai ser válido E se eles tiverem me liberado esse código de nova campanha, eu vou colocar aqui e aí você pode usar ele, tá bom? Os códigos dão 15% de desconto e assim, eu não sei nem o que falar Porque vocês, né? Eu tenho seguidoras que compram no na Shein todo mês e todo mês usavam o código Eu não ganho absolutamente nada com o uso de vocês com esse código, tá? Não é um código afiliado, eu não ganho percentual nenhum em cima da compra de vocês Mas era um benefício pra vocês, né? E assim, o fato dele ser limitado agora é muito ruim Eu particularmente fico muito triste Enfim, vou mostrar primeiro Uma das coisas que eu tô mais feliz de ter comprado Vocês sabem que eu sou a mãe Que nas festas das meninas eu coloco a mão na massa Recentemente foi o aniversário da Rafaela Eu fiz uma festinha pra ela E eu faço o arco de balão, gente Eu tenho essa habilidade, se você não sabe Eu consigo fazer arcos de balão Construído e desconstruído Bonitinho, aleatório, eu faço arcos de balão Só que Eu sou amadora no negócio, né? Então a gente enche os balões assim, ó Na base do pulmão Não mais Não mais, minha gente querida Olha o que eu escolhi Que eu tenho agora da Shein Gente, eu tenho uma máquina Para encher balões Uma máquina, gente, elétrica Eu levei um susto quando chegou Porque eu vi isso aqui Eu falei assim, não, gente Não é possível que isso aqui é a pilha Eu vou encher 10 balões A pilha vai acabar Mas não, ó É um compartimento Que guarda o cabo Não é maravilhoso? O cabo é o cabo, né? Dá, tipo, na tomada Maravilhoso Pá, aí aqui depois você guarda Não fica aquele cabo pra fora E aí, ó, pá, guarda Pronto, carrega pra lá Carrega pra cá Pá, pá, pá E aí, ó Vem com esses dois bicos, né? Então se o balão tiver a boca grossa Usa sem o bico Esse aqui é um biquinho fino, ó Ele é menorzinho Aí você encaixa ele aqui E liga Aí ele começa Encaixa o balão aqui E ele enche Você tira Então, gente, é assim Precisa ter duas pessoas, né? Porque enquanto uma vai enchendo Vai dando pra outra A outra vai dando nó e tal Aí eu li aqui que tem que ficar No máximo 10 minutos Na tomada Não pode passar disso Então 10 minutos, puf Dá uma descansada Pra dar uma esfriada Mais 10 minutos Outra coisa importante É que você tem que ver a vontade, tá? Aqui em Brasília é 220 Então eu escolhi 220 Mas Se na sua cidade for 110 Você escolhe lá a vontade adequada aí Pra sua cidade, tá bom? Eu tô tão feliz com isso aqui Eu já tenho duas festas pra fazer com isso aqui Porque as minhas amigas Usam dessa minha habilidade de fazer artes Então as festas dos filhos das minhas amigas Eu vou lá e faço arco Eu já tenho duas Na filha, eu tô ansiosa Pra chegar lá, ó Profissional, entendeu? Muito feliz Que eu tô com a primeira Vou mostrar pra vocês Uma outra coisa Que eu tô tão feliz Vocês não tem noção Do quanto que eu tô feliz Com essa escolha aqui Que é Um microfone de lapela Gente, eu tô muito chique E, gente Eu decidi Escolher um microfone de lapela Por quê? Porque quando eu vou fazer publicidade Lá no Instagram Que eu tenho que ir num lugar Não dá Não dá Por exemplo Geralmente quando eu faço publicidade Pro boticário Eu tenho que ir na loja Quando eu faço publicidade Pra Calunga Eu tenho que ir na loja E aí, gente Essas lojas ficam música Ficam clientes Conversando Vendedora Vendendo Então, assim É muito ruim A captação de áudio E aí eu tenho que me virar Nos 30 Na hora de edição Eu não, Rafael Me virar nos Ai, gente Tá tão calor Eu vou fazer um coque aqui, tá? Não tô aguentando Tá calor demais E quando eu gravo vídeo aqui Eu tenho que fechar tudo Fecha porta Fecha janela Pra não ficar com Um milhão de barulhos Eu tô dentro de um forno, né? Enfim Bom, aí Eu tenho que me virar Nos 30 Na hora de edição Pra tentar diminuir O barulho externo Aumentar a minha voz Ah, é um caos É sempre um caos E aí Quando eu vi o microfone De lapela lá Escolhi Gente, o trem é chique O trem é chique Só que aí, assim Do mesmo jeito Que tem a voltagem Aqui do negócio Que eu mostrei Esse negócio aqui Tem a saída do cabinho, né? E aí eu escolhi O Type-C Que é A saída Do novo iPhone Então, assim Isso aqui não entra no meu O meu é o 13 Se eu for usar no 13 Eu preciso Comprar algum adaptador Pra encaixar Esse aqui Nesse aqui Tem um outro celular Velho aqui em casa Que a gente fala Que é o celular da casa Que ele é Samsung Aí No Samsung Ele Entra Só que aí O novo iPhone É com essa saída Também, né? A saída universal Que fala Tal da C Aí eu vou conseguir usar Então Como eu já tô pensando Em trocar o meu iPhone Por um iPhone novo Inclusive Eu vou vender o meu Se você quiser comprar Deixa aqui nos comentários É um iPhone 13 Normal Não é Plus Não é Pro Não é nada É o normal iPhone 13 Normal Enfim, né? Aí, gente Ó Vem esse negocinho aqui Que você pluga Puf Ele não é Bluetooth Tá? Ele é Wireless Então você simplesmente Pluga aqui no celular Liga aqui o microfone de lapela E ele vem Dois microfones de lapela Gente Então se eu for fazer Uma entrevista com alguém Ó Já tem um pra pessoa E um pra mim Aí Automaticamente Quando liga aqui Aí quando eu aperto aqui Pra gravar Ele já fala assim Áudio sendo captado Do negócio aqui Então não preciso conectar Bluetooth Achar Bluetooth Nada É automático Eu testei nesse celular Aqui da casa Gente É outra coisa O áudio é maravilhoso Então você põe aqui Pá Oi, gente Tudo bem? Ai, meu Deus É muito legal Muito legal Gente Vocês não tem noção Do quanto que eu tô empolgada Com isso aqui Animada E, gente É chique Viu? Vem na case A case é mó Chique Então, gente Se eu for pra um lugar Quiser fazer stories Nesse lugar aí Que for público Só colocar isso aqui Gente Que o áudio Vai ficar maravilhoso Aí, ó Com um cabinho A caixa do cabinho Parece uma caixa de batom Da Mac É só o cabinho De carregar E é isso Aí essa caixa aqui Tá vendo que tá acesa? Ela funciona como carregador Então ela tá carregando Os fones de ouvido aqui Entendeu? Então se eu carregar a caixa A caixa carrega os fones De ouvido Então Fone de ouvido Eu tô falando fone Não, é microfone Ah, o link De todos os produtos São aqui embaixo Na descrição Isso aí Vocês já sabem, né, gente? Vou deixar uma compra aqui Por último Porque eu fiquei passada Mas enfim Outra coisa que escolhi Foi Uma Como é? Um moedor de café Eu já tenho um manual Eu vou até pegar Pra mostrar pra vocês Também da China Calma aí Voltei Eu já tenho esse aqui Que é um moedor de café Manual Então você põe o grão De café aqui E ó Força no mouque Vai moendo, moendo Maravilhoso Belíssimo Fica ali lindíssimo Lá na minha área do café E aí Escolhi Um elétrico Desta vez Vocês sabem que eu e Rafael A gente gosta de um cafezinho A gente quando recebe Os nossos amigos aqui Família Todo mundo é fã de café A gente tem sempre O nosso momento Do café em família Então A gente tá Assim Se especializando em café Podia até fazer Um curso de barista, né? Aí assim Da outra vez Eu já queria escolher Um elétrico Por que que eu não escolhi? Porque eu li Que o elétrico Ele esquenta Né? Porque ele é elétrico Então ele esquenta O grão do café Pra moer Fica ali Aí o O pó sai Quente E eu li Que isso altera As características Do café Por isso Da outra vez Eu escolhi um manual Falei Ah, não quero Quero Né? Vamos tomar o grão especial Eu quero O grão especial Tô suando, gente Ó Já tá aqui, ó Depois eu vou ter que gravar Uma publi Com essa blusa Porque eu tenho que continuar Uma publi Que eu comecei E vou usar essa blusa Dei mole Tô toda suada É, inclusive Vai lá no Instagram Engajar a publi Que eu vou liberar lá Da Nestlé Gente Tá? Dessa vez Eu pensei assim comigo Gente, mas O grão Ele já é especial Ele é puro Especial Não importa Que ele vai alterar Porque a gente não compra O pó de café No supermercado O pó de café Até pau Tem gente Tem pau Tem bicho Se você não sabe Tem tudo Naquele pó de café Eu falei Gente, se eu tomo Pó de café Até com bicho O que que é Alterar O café especial Entendeu? Puríssimo Aí compramos aqui A cafeteira elétrica Então Pra tomar aqui Só a gente E tal Que menos grão Aí a gente vai lá E puf Manual Quando vier mais gente Aí a gente Mói o grão Na hora Elétrico Porque dá mais Então gente É simples Ele vem com um cabinho USB Com um negocinho Pra limpar Eu já moí Gravei Não sei se eu ainda tenho As imagens Mas vou colocar aí Pra vocês E ele é muito simples Você simplesmente Coloca o grão de café Nele Aperta o botão E espera feliz da vida Ele fazer o trabalho dele Simples assim Então gente Fica a dica aí pra vocês Se você gosta de café Também Vale a pena investir Em uma máquina Assim de moer café Outra coisa Que eu escolhi Pra mim Gente Essa aqui Acho que vocês Vão até estranhar Porque até eu Estranhei De estar escolhendo Isso aqui Pra mim Gente Eu escolhi um fone Eu escolhi um fone De ouvido Sou a pessoa da música? Não Eu não sou Mas eu sou a pessoa Do podcast Gente Eu amo assistir podcast Assistir e ouvir Porque hoje em dia O podcast Virou videocast Então eu também gosto De assistir Mas Quando eu vou malhar As pessoas Malham Ouvindo música Eu malho Ouvindo podcast Então gente Falei Ah Vou escolher esse aqui Que é um Headphone Aí esse aqui É da Lenovo Gente Vende Lenovo Na Shein Tá? Ó É da Lenovo Esse é o modelo Think Plus Headphone TH40 Ele tem Abafador Externo Então você pode Colocar ele E selecionar Um botão nele Que ele vai abafar O som externo Sem necessariamente Estar tocando nada Que ele simplesmente Abafa o som externo Então Se você quer se concentrar Em alguma coisa Que você está fazendo Você está estudando Quer se concentrar Focar ali no seu mundinho Põe o fone Aciona o trem Que ele elimina o som externo Aí gente Eu escolhi na cor branca Tinha preto E tinha Não Não tinha preto Quando eu fui comprar Porque senão eu teria Pegado preto Aí eu peguei o branco Era o que tinha Na hora lá Que eu fui escolher Mas ele é muito bonito Gente Ele é muito bonito Vai encardir de base? Vai Eu vou malhar de base? Não Mas se eu tiver Depois do meu trabalho Eu estou com maquiagem Então eu vou pôr E vai sujar de base Olha o tanto Que ele é lindo Ele é muito bonito Meninas Agora sim Na hora que eu botei Eu achei ele Extremamente grande Muito grande Não estou ouvindo Nada de fora Aí ó O botão que eu falei É esse aqui ó Esse aqui Aí ele simplesmente abafa Ele abafa Ele abafa O ruído externo Você seleciona o botão Simplesmente o mundo Para de existir Aqui fora Parou de existir Maravilhoso Pra você que quer trabalhar Eu estou tentando manter minha voz baixa Porque eu não estou me ouvindo No caso Trabalhar Gente Acho que eu vou levar isso aqui Para o trabalho Quem me segue no Instagram Sabe Direto Gente Eu posto lá Porque eu trabalho Gente Eu sou servidora pública Eu trabalho na esplanada Dos ministérios No centro político do Brasil Então onde é que o povo Vai fazer manifestação? Lá na porta do meu trabalho Onde é que o povo Vai fazer suas manifestações Artísticas? Lá no centro político Então assim Lá é um badalo Aí às vezes eu estou trabalhando E está ali ó A galera manifestando e tal É difícil gente Isso aqui vai ser perfeito Para eu simplesmente fazer assim ó Tuf E ó Trabalhou Maravilhoso Ai gente Eu achei lindo Eu achei lindo Eu não escolheria branco Exclusivamente só por conta da sujeira mesmo Mas eu acho ele mais bonito do que o preto Ó Que chique Achei que ele ficou grande Não ficou? Mas enfim É isso aí Gente Essas duas últimas coisas aqui Que eu vou mostrar Foi o que eu escolhi Para as meninas Que elas estavam ansiosas Para eu gravar esse vídeo O quanto antes Gente Tem meses Que eu estou ouvindo Essas meninas me pedindo isso aqui Que é uma caneta 3D Você sabe o que é uma caneta 3D? Pois é Eu também não sabia Mas virou uma febre Essa caneta 3D Que nada mais é Que é uma caneta Eu vou ver se eu encontro imagens Aí na internet Para vocês entenderem O que essa caneta 3D faz Ela basicamente Faz um desenho Só que você depois Pega o desenho para você Entendeu? Então você quer fazer um coração Você desenha o coração E tuf O coração aparece na sua mão É isso gente Então é assim Uma caneta aqui Ah E aí tem que Estar com o pai e a mãe perto Porque ela é uma caneta Que esquenta Então não pode ser usada Assim aleatoriamente Vem aqui a caneta O cabo A base da caneta E os fios Que seria a tinta da caneta Por assim dizer Aí você depois tem que ficar comprando os fios Entendeu? É isso Gente quando eu dei Eu queria ter filmado a reação Delas Quando elas viram isso aqui Eu queria ter filmado a reação Sucesso total Você quer ver uma criança pirar Você dá um trem desse aqui pra ela Poucas vezes eu vi As meninas tão felizes Entrando alguma coisa Como quando elas viram isso aqui E isso aqui gente Que é a barrafa Nada mais é do que um relógio Que tem música Jogos Tem câmera Pra você tirar foto E a parte do vídeo também Pra você filmar lá Tem como você gravar sua voz Então se tem um gravador Você põe lá Piu Oi tudo bem gente E grava Tem alarme Tem lanterna Mas por que? Tem fundamento Gente Rafaela está esse ano Estudando sobre as horas Então ela aprendeu a olhar as horas Digital No modelo 24 horas Então 13, 14, 15, 16, 17, 19 E de ponteiro também Então a última prova que ela fez De matemática Teve essa questão do relógio De ver quantas horas eram Quantas horas faltam Pra dar tal hora Então ela está numa sina Numa sina Ela passa 24 horas por dia Perguntando pra Alexa Que horas são Aí fazendo contas Ah então falta 15 minutos Para as 4 Entendeu? Ela está numa sina Com o relógio E aí eu fui lá E comprei um relógio pra ela Escolhi esse reloginho Aqui pra ela Sério É muito legal esse relógio Tem um milhão de negócios Aqui pra você pôr Um milhão Foto Ó eu tirei uma foto Com o Rafael Quando a gente A gente abriu Tá vendo? Oi gente Eu amei esse relógio O que é melhor ainda É O que eu ganhei Gente sério Muito legal né? Então assim que esse relógio Chegou Eu já coloquei Esse controle parental Que é você limitar A hora que a criança Pode jogar Incrível né? E aí eu fiz isso Ela nem sabe Que eu fiz Que tem isso Que ele bloqueia O acesso ao jogo Entendeu? Então por exemplo Na hora Eu bloqueei Da hora da escola Até meia noite Ou seja Ela só poderia jogar De manhã Quando ela está em casa Entendeu? Então tem esse controle parental Que eu achei o máximo Tem música Tá bom meninas Já vem essa música aqui Aí você pode Você pode colocar a música Aqui no celular No celular Parece um celular né? No relógio Gravação de voz Calculadora Que é a febre da série dela E aí ela sempre faz a conta E vem conferir Na calculadora Calculadora Calendário Eu tive aqui mais Lanterna Caramba Aí a gente apagou tudo Viu? Uma lanterna boa Viu? Parece lanterna de celular Uma lanterna boa Pedômetro É um calculador De passos E de calorias E de distância Então põe no pulso Anda Ele vai calculando Seus passos diários Se você anda Menos de 10 mil passos Por dia Você está na zona Do sedentarismo Só pra te avisar Que legal Tem os cards aqui Jobs Netroom Sun Sun Moon Moon É Number Ó Zero 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 One Two Three Table E tem um desenho Chair Toothpaste 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 Scissors Gente, maravilhoso Aí a criança vai aprendendo inglês aqui Food, fruit, plantas Vegetais Animais My body Color Roupas Gente Muito legal Gente, tem livros Tem audiolivro aqui Aí você clica, por exemplo Esse aqui é o da Cinderela Tem vários aqui Não, esse aqui é do Aladim Tem vários aqui Aí eu acho que você pode acrescentar Ela tá lendo a história do Aladim 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 A Master A Master A Master Dizia que ele vai levar ele para aprender algumas habilidades Aí aqui também, gente, tem os jogos, né? Que foi o que eu falei Tem um zilhão de jogos aqui, tá? Tudo isso aqui é de jogo E é jogo, 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 jogo Ó Tem aquele jogo de escolher a roupa da boneca Jogo de calculadora Jogo de ABC Ah, gente, um milhão de jogos aqui Jogo de carrinho Que vai o carrinho mesmo Jogo de atirar, atira mesmo Muito jogo Acho que eu vou limitar o uso desse relógio Por exemplo Não sei se eu vou deixar ele para a escola Com esse relógio, por exemplo Para não ser uma distração A Rafaela é extremamente disciplinada É Mas A gente não sei Porque aí você fica sempre no dilema, né? Vou comprar um negócio para a menina não usar E aí também vou deixar usar para atrapalhar nas outras coisas É sempre um dilema, né? Mas enfim Enquanto a gente for passear Finais de semana e tal Show de bola Show de bola E é isso, gente Essas foram as minhas escolhas deste mês na Shein Eu espero que vocês tenham gostado O link de todos os produtos estarão aqui no box de descrição Se você gostou do relógio, mas não necessariamente Esse Clica no link do relógio Que aí ele vai abrir vários similares Parecidos com esse aqui E você Navega aí e procura de acordo com o que você quer Tá bom? Um beijo Fica com Deus e até o próximo Tchau